Que a babosa é uma planta muito popular e usada há milhares de anos para tratamentos de beleza e saúde do corpo. Isso você certamente já sabia, mas saiba que existem outros benefícios secretos, que talvez você ainda não sabia. Conheça os 4 benefícios da babosa, 4 benefícios secretos. Mas antes é muito importante que você se inscreva, se ainda não é inscrito. Atualmente existem várias espécies de babosa, mas essa é a mais conhecida e a que contém mais gel. Uma planta de caule curto, que armazena água em suas folhas. E saiba que essa água se transforma em um gel, com muitos benefícios. Acelera a cicatrização. Talvez esse seja o maior benefício que essa planta possui. Um benefício muito secreto. Saiba que o gel da babosa, ele possui muitos benefícios para a pele que contém lesão. Portanto, esse mesmo gel ele pode ser usado como um potente cicatrizante. Não fique surpresa ou surpresa. Ao descobrir que o gel da babosa é tão poderoso assim, que pode até mesmo cicatrizar o próprio pé de babosa. Clareamento dos dentes. Que os benefícios do gel da babosa, eles não param por aí. Enxaguando os dentes por um período de 30 dias. Os dentes, eles ficaram brancos novamente. Intestino. Os benefícios da babosa, eles não param por aí. Todos sabem que o nosso intestino, ele é considerado nosso segundo cérebro. Tudo é iniciado e termina pelo intestino. Ele é responsável por metabolizar tudo que é consumido pelo organismo. Só que existe um porém. O intestino é um local onde habita muitas bactérias. Bactérias ruins. E elas podem atrapalhar muito bem o funcionamento do organismo. Para que isso não aconteça. Os benefícios do gel da babosa podem ser muito bem aproveitados. Já que o gel da babosa é um poderoso antioxidante. E um poderoso antibacteriano. Ingerindo o gel da babosa todos os dias. As bactérias ruins não irão se proliferar. E o intestino irá funcionar como nunca funcionou antes. Mais saúde. Mais beleza. E menos quilinhos de gordura. Rugas. Esfregue gel de babosa no rosto. Faça uma massagem bem delicada. E depois me conte os resultados. A partir desse momento quem fizer isso. Irá sentir a sua pele como nunca sentiu antes. A sensação de uma pele totalmente renovada. Eu vou ficando por aqui. Não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E aí O que você está fazendo na área? O que você está fazendo na área?